Eu nunca fui homenageada aqui em Guaratuba, Paraná por ter representado a minha cidade em tantas competições de corridas, pelos programas de TV que eu participei. E agora homenageiam uma Barbie que construiu uma casa rosa na minha cidade e nas entrevistas nem cita o nome de Guaratuba, e sim de outra cidade. Não tenho nada contra a Barbie, mas sim contra os baba-ovo que deixam de homenagear eu que fui tricampeã em corridas, que representei anos da cidade nas maratonas, São Silvestres, sem patrocínio. Os baba-ovos que não homenageiam os outros atletas de Guaratuba, não homenageiam os protetores dos animais, que cuidam dos animais sem a ajuda da Prefeitura, e muitos outros que mereciam ser homenageados, não é? Mas, infelizmente, no Brasil é assim. Só ajudam quem não tem dom, não tem talento, não tem habilidades e etc. Infelizmente, né, pessoal? Vou acabar. Tchau, tchau.